Tá ligado, malandro é o gato, dá valor na sua gato e foge das cachorras Ela vai tirando uma roupa, vira água na boca O jeito que ela senta, rebola no capô É fenomenal, ela bola o beck que eu fumo Ela anda na minha caranga e gosta do jeito Que eu te catupago, é louco, abre o teto solar do azira Senta, rebola, calma, respira Olha na minha cara e fala que admira A reciprocidade ou com a minha bandida E ela vem de um jeito quente Dentro de você é tipo uma água fervente E bola mesmo, você é saliente Com seu beijo doce fragmento na minha mente Do bandido que te comeu e não te abandonou Mostrou diferença, por isso se apaixonou Pelo maloqueiro que é suave Que anda de nave e tá numa vibe Às vezes a gente briga com a acumulação de estresse Mas isso é um paradoxo, logo menos tu esquece Bebê, 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 bebê Lame ou comigo, como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quarto E bola gostoso pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Pro menino pavilado Que eu fui pro menino pico Vem de segurar tiro de rode Vivendo o atleto porque se moscasse forte Num do sofrimento, então erra nós não fora Fala da minha vida, parasita de quebrada Vai ver eu passando com a morena mais brava Que tem a bunda grande e nem é siliconada Toda naturalzinha e a mora da pesada E é no final de uma praia linda Onde as ondas quebram, onde eu te encontro Onde você me espera, então tá bom bandido Agora entendi, não é porque sou fechadão Que eu não te faço sorrir Hoje cê tá comigo e ela sabe Que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baby Vivendo nos flash, vários que te vão nos dar Não quero só carro, quero casa e hectares Poder ficar tranquila, é vida de celebridade Pega o mix! Ô moleque dos hits! Pois controla na frente das suas amigas Fica tranquila e pena que cê tá comigo Mas seu cachorro valoriza o meu...